No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês três aplicativos que podem substituir o WhatsApp se você decidir não usar mais ele por causa da nova política de diversidade. Que ao aceitar, seus dados serão compartilhados com todas as empresas do grupo Facebook Technology. Mas a pergunta que não quer calar é que dados são esses? São dados como o número do seu celular, o seu endereço IP, uso do seu celular, sua lista de contato, seu tempo de uso, atualizações de status, o momento em que você está online, modelo de marca do seu aparelho e até mesmo a sua foto de perfil. E todos esses dados que o WhatsApp vai compartilhar com o grupo Facebook Technology vai servir para uma formatação de anúncios perfeitos, anúncios esses que vão aparecer para você em todas as redes sociais que fazem parte do grupo Facebook, como o Instagram e até mesmo no próprio WhatsApp. Provavelmente empresas vão entrar em contato com você, te oferecendo exatamente o produto que você estava querendo com base em seus dados. E o melhor, no momento em que você vai estar online é porque eles têm todas as suas informações. Mas enfim, passadas as informações aqui para vocês, vamos agora para o tutorial. Eu vou fazer uma apresentação rápida de cada aplicativo para esse vídeo não ficar muito longo. E se você quiser assistir o vídeo sobre cada aplicativo em particular, eu vou deixar os links na descrição desse vídeo e também nos comentários se eu quiser saber, beleza? Pois bem, vamos começar aqui por um dos meus favoritos que é o Telegram. O Telegram é um aplicativo considerado seguro em muitos aspectos, mas o que faz eu gostar muito do Telegram e torna ele uma das minhas primeiras opções para substituir o WhatsApp é a possibilidade de você criar grupos com mais de 200 mil membros, que cá entre nós é muita gente. E se comparado com grupos no WhatsApp que cabem apenas 256 participantes, é uma diferença absurda. E também existe uma função no Telegram que é considerada a função favorita dos usuários, o famoso chat privado. Vou mostrar para vocês aqui como funciona o chat privado, vocês vão entender do que eu estou falando e porque ele é o favorito da galera. Olha só, eu vou entrar aqui em uma conversa com o contato meu, pode escolher qualquer um. E aí, você tocando aqui no seu contato, você vem aqui nos três pontos e vem aqui nessa opção aqui, iniciar chat secreto, certo? É o famoso chat privado. E aqui, você vai selecionar iniciar. Só que vocês têm uma ideia da segurança desse chat privado aqui, que quando eu selecionar iniciar, a tela não vai mais gravar, você não vai conseguir mais ver o que eu estou fazendo, nada da mensagem. Eu vou selecionar aqui, a única coisa que você vai conseguir olhar vai ser quando eu digitar no teclado e também quando eu escolher funções que não mostrem a imagem. Quando eu estiver mexendo em alguma configuração da mensagem, dá para você ver. Mas porém, quando eu tiver apenas a tela de conversa com esse meu contato aqui, não vai dar para ninguém ver. Olha só, eu vou selecionar aqui iniciar e aí, agora provavelmente você não está vendo nada no Telegram, você não está conseguindo ver nada. Isso porque ele já habilitou a função aqui de chat secreto. As mensagens do chat secreto são totalmente criptografadas de ponta a ponta, sem rastro nos servidores, também tem um tempo de autodestruição e encaminhamento desativado. Você não pode encaminhar essa conversa, nada que tem aqui você pode encaminhar, certo? Olha só, quando eu mexer aqui nas configurações da autodestruição, você percebe que começa a aparecer para você. Aqui na autodestruição, você pode configurar aqui as mensagens para ser destruída de até um segundo, de um segundo, até uma semana. Isso aqui é bem interessante, você pode habilitar para as mensagens serem excluídas. Vocês perceberam aí que assumiu novamente, porque só aparecem as mensagens de notificação. Assim também como não, tira print da tela. Vou selecionar aqui em tirar print, vamos ver aqui. Olha só, não é possível capturar a tela devido à política de segurança. E para vocês terem uma ideia, vou voltar aqui, vou sair do site privado. Olha só, já voltou a aparecer tudo para vocês, vocês estão vendo. E ali, como meu contato fica em verde, com o cadeadinho informando que ele está bloqueado, que ele está ali como um chat privado, um chat secreto, certo? E só pontuando uma questão aqui, quando você está usando um chat privado, a criptografia de ponta a ponta é tão segura que somente você e a pessoa que recebeu a mensagem, a pessoa com quem você está se comunicando, tem acesso às informações que estão ali naquela mensagem. Nem o próprio Telegram tem acesso. Agora, quando você está usando uma mensagem comum, uma troca de mensagem comum ali no Telegram, sem ser o chat secreto, você também tem a criptografia de ponta a ponta, porém, essa criptografia fica em nuvem, né? Ou seja, o Telegram tem acesso a ela também. E se você é uma pessoa que gosta de personalização tanto quanto eu, o Telegram deixou aqui uma função para você personalizar ele também, certo? Você vindo aqui em configurações de chat, vai aparecer aqui algumas funções. Entre elas, está aqui a função de tema, que você pode escolher aqui entre o modo clássico, que ele já vem por padrão, e outros temas aqui que tornam o aplicativo ainda mais intuitivo. Além de você conseguir personalizar as cores aqui embaixo também. Tocando aqui embaixo, vou deixar aqui o modo claro para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Vou mudando aqui as cores, olha só o que vai acontecendo aí. Observem, alterando aqui as cores, certo? E se por acaso não tem aqui a cor que você deseja usar no aplicativo, você tocando duas vezes em cima da cor que você escolheu, ele vai aparecer uma opção para você personalizar a cor aí, e mudar para uma cor aí que você desejar uma cor que seja a sua favorita. Além de mais outras funções que você pode personalizar o chat, e tem também o modo noturno, que ele não poderia deixar de fora, e fica um ícone bem aqui, com facilidade de você ativar e desabilitar. Vou tocar nele aqui, ele habilita, vou tocar nele novamente, ele vai desabilitar. Fica bem fácil de você habilitar, sempre que ficar à noite você habilita facilmente, certo? Esse aqui foi o aplicativo Telegram, o primeiro da nossa lista. Agora vamos para o próximo aplicativo. E o nosso segundo aplicativo é o aplicativo Mensagem da Google. Ele é um aplicativo que está trazendo o novo sistema RCS, que é o protocolo que vai substituir o SMS e o MMS. Com ele você consegue enviar e receber mensagens utilizando Wi-Fi e dados móveis, além de também, é claro, SMS, MMS, e também usando o recurso do chat, que é o protocolo RCS, você vai conseguir enviar e receber mensagem em muitos casos, até mesmo não tendo pacote de dados de internet. O único ponto negativo desse aplicativo é que ele ainda não possui criptografia de ponta a ponta, mas a Google já está trabalhando nisso, visto que foram encontrados alguns códigos na versão 6.2 desse app. Porém, sua proteção atual fica por conta do sistema Antispam da Google, que já está integrado dentro do aplicativo. E por ser um aplicativo da Google, e a Google é desenvolvedora do sistema Android, ele já está vindo de fábrica como aplicativo de mensagem padrão nos smartphones atuais, que usam o sistema operacional Android. Ele também tem funções como desativar status digitando, desativar status visto e desativar downloads automáticos. Além, é claro, de enviar fotos, gifs, contatos, arquivos e as demais coisas que aplicativos como o WhatsApp consegue enviar. Esse é o nosso segundo aplicativo dessa lista, agora vamos para o nosso terceiro aplicativo. E o nosso terceiro aplicativo dessa lista é um aplicativo que eu conheci esses dias, mas ele já existe desde 2010. E quanto mais eu conheço esse aplicativo, mais eu me sinto confiante para usá-lo. Na real, ele é perfeito para essa situação, visto que você está fugindo do WhatsApp por motivos de privacidade. E uma coisa é certa, com esse daqui eu tenho certeza que vocês não vão ter esse problema. Isso porque a criptografia de ponta a ponta desse aplicativo não permite que seus dados sejam compartilhados com terceiros, ou seja, somente você e a pessoa com quem você está conversando vai ter acesso a essas informações, nem mesmo o sistema do Signal tem acesso a essas mensagens. E concluindo, através do signo você consegue enviar e receber mensagem usando a rede Wi-Fi ou dados móveis, além de mensagens SMS e MMS, funções como desabilitar status visto, desabilitar status digitando e desabilitar downloads automáticos, funções essas que praticamente todos os aplicativos que eu citei nessa lista possuem, além do próprio WhatsApp, é claro. E enfim, chegamos ao final dessa lista e agora eu quero saber de vocês. Qual desses três aplicativos você usaria, ou vai usar, ou já está até usando? Deixe aí nos comentários que eu com certeza vou querer saber. No demais meu, muito obrigado pelo seu acesso, espero ter te ajudado com essa dica. Eu te convido também você a se inscrever no canal se você não está inscrito, e se possível ativa o sininho também, porque quando você ativa o sininho, toda vez que a gente posta um vídeo novo e você acabar de entrar no YouTube, o YouTube vai te recomendar esse vídeo, não existe mais alerta de e-mail. E é só isso então, uma notificação ali, bem no seu YouTube, um vídeo novo que vai aparecer ali na sua página inicial. Então não vai te atrapalhar em nada e você vai poder sim ativar o sininho, beleza? Que Deus abençoe a todos, tamo junto sempre, valeu e tchau tchau!